Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso acolchegante cantinho aqui no canal Receitas Cristal. Esta é a nossa temporada Quitandas e Quitutes e hoje temos uma receita irresistível. Queijadinha, um doce maravilhoso que tem casquinha crocante e um interior cremoso. É perfeito para relembrar momentos deliciosos vividos na casa da vovó. Se quiser reviver esse sabor de infância, fique aqui comigo. Você sabia que a queijadinha tem raízes na culinária portuguesa? Originalmente era feita com queijo e açúcar. Com o tempo ganhou um toque brasileiro com coco ralado e leite condensado. E essa receita fez parte da infância de muita gente. É o seu caso? Para fazer essa delícia você vai precisar de 5 ingredientes. 3 ovos, 1 colher de manteiga ou margarina, 1 caixa de leite condensado, 100 gramas de coco ralado, meia xícara de queijo parmesão ralado. Apenas isso! O preparo das queijadinhas é muito rápido. Mas antes de mostrarmos o passo a passo, é hora de clicar os botões. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo que tiver aqui no canal. Já coloquei o forno para aquecer. E como já sabemos os ingredientes, é hora de colocar a mão na massa. Vamos colocar aqui na tigela os ovos, a manteiga em temperatura ambiente e bater com o fuê. Acrescente o leite condensado, o coco e o queijo. Misture tudo até que fique bem incorporado. Veja só a textura da massa. Já está pronto! Eu não disse que era bem rápido. Agora nós vamos colocar essa massa em forminhas de papel forneáveis para a queijadinha. Vamos colocar as forminhas de papel em forminhas de empada ou na assadeira de cupcake. Pois como a massa é líquida, se colocar somente no papel, vai abrir com peso. A queijadinha não cresce muito. Ao encher as forminhas, coloque uma quantidade que fique acima da metade, para que elas fiquem bem bonitinhas. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos ou até que estejam douradas por cima. Olhem só que lindas ficaram nossas queijadinhas. Crocantes por fora e super cremosas por dentro. Hum, eu já estou com água na boca! Espero que tenham gostado de aprender essa receita, que é pura lembrança da infância. A combinação do salgadinho do queijo com a doçura do leite condensado é simplesmente perfeito. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma receita da nossa temporada Quitandas e Quitudes. Ah, e compartilhe essa delícia com quem você ama! E se fizerem aí na sua casa, tire uma foto. Marque arroba Receitas Cristal no Instagram. Vamos adorar ver sua versão. Nos encontramos no próximo episódio com mais uma receita cheia de carinho e sabor. Um abraço e até lá!